Olá, eu sou a Tatiana Godoy e começa agora o primeiro episódio do programa Cidade e Som. Como o próprio nome diz, o nosso programa aborda a música no cenário urbano. E através do olhar de dois músicos, conheceremos diversas cidades brasileiras. E a primeira delas é a cidade de São Paulo. Para participar da primeira edição do programa, recebemos mais de 7 mil inscrições do todo o Brasil. Veja agora quem foram os escolhidos. João Pedro Sabino, 20 anos. Referências, anos 60, 70 e 90, MPB e rock. Instrumental, guitarra, baixo, bateria, piano e violão. Faz parte das bandas Está 61 e Formação Itapuí. Tiago Vera Juliane, 26 anos. Referências, blues, rock, soul music, ritmo and blues, MPB e pop music. Instrumental, guitarra e violão. Faz parte da banda Soldado Marimbombo. Ao longo de um dia, Tiago e João Pedro enfrentaram alguns desafios pela cidade de São Paulo. E para o último bloco, eles têm a missão de trazer ao nosso palco uma canção inspirada naquilo que viveram. Os nossos participantes já foram para os seus destinos. E aí, será que vão conseguir cumprir essa missão? Vamos conferir. Muito bonito. Só que chegamos ao final do nosso programa. Mas não deixe de nos acompanhar no site do Cidade e Som. Você poderá ter maiores detalhes dos trajetos dos nossos compositores. E a cidade da próxima semana será o Rio de Janeiro. É, se você é músico e apaixonado pela cidade maravilhosa, não fique de fora dessa, né? Mande um vídeo para nós através do portal www.cidadesom.com.br E boa sorte. Até semana que vem. Tchau! Tchau!